A paz de Deus com todos! A paz de Deus! Boa noite! Bom dia, boa tarde para quem for acompanhar o vlog aí! Paz de Deus a todos! Nós estamos aqui de Lady Look Fit, ó! Vamos fazer uma caminhada, então sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Hinos Oficial. Aqui você vai se divertir bastante, né? Nos nossos vídeos, tem bastante hinos, conteúdos variados, um vlogão aqui no nosso canal. Então nós vamos caminhar agora, né? Para fazer valer, né? Pagar o nosso dia de hoje. É, eu já encerrei meu vlog, terminei de editar, tá salvando. E eu nunca gravo minha caminhada. E hoje o Xande já tá começando aí um vlog, então o que eu não mostro, ele mostra, né Amanda? É isso aí, então bora caminhar, gente! Bora caminhar, pessoal, vamos lá! Bom pessoal, iniciamos nossa caminhada aqui. Hoje eu não andei muito, não. Meus passos de olho... 6.894 passos. O caminhado tá rendendo hoje. Olha como as meninas estão. Foco, Amanda, foco! Foco! Toda 100% focada aí, pra caminhar. E eu tô aqui, ó, 100% pleno, né? Do jeito que eu tô, aguento uns 20km. Bora lá, pessoal! Então, pessoal, caminhar na cidade é isso, ó, bastante trânsito, movimentação bem intensa, né, por causa do horário, pessoal do serviço. Então, você ouve muito barulho de ônibus, carro, caminhão passando, né? Mas vale muito a pena, porque do nosso lado direito aqui tem um rio, né? Tem as árvores. O ar é bem gostoso por aqui. Irmãos, tem um tabu, assim, que muitos falam que crente não pode caminhar, não pode fazer exercício físico. Mas é muito importante nós cuidarmos de nossa saúde, né? A exemplo disso é ver minha esposa aí, ó. Graças à caminhada, né, amor? Eliminei 71kg, gente, em dois anos. E vocês sabem que quando a gente se exercita, a gente libera um hormônio chamado endorfina, que é o hormônio da felicidade, da alegria. Por isso que a gente se sente bem, né? Fica a dica aí, ó. É muito difícil você começar uma caminhada. No início é muito desanimador, né? Você encontra mil motivos para você não caminhar. Mil e um. Mil e um, né? Então por isso que muita gente não caminha, não faz exercício, não faz nada. Aí acaba culpando o quê? Culpando a igreja, culpando a doutrina. Sendo que podemos, sim, cuidar da nossa saúde. E é muita qualidade de vida. Chegamos, pessoal. Olha, é escuro. Dia pago. Mais um dia pago, graças a Deus. Amanda já acendeu a luz aqui. Ai, ai. Amado, bom sucesso. Hoje rendeu, né, amor? E aí, Amanda? Fala alguma coisa. Acabada. A Amanda disse que tá acabado, que nós até corremos hoje. Acende aí, acendeu, apago aqui. Ai, meu Deus. Chegamos em casa. Dia pago, graças a Deus. Quase sete quilômetros, né, amor? Quase. Quase sete quilômetros de caminhada, mas valeu a pena. Caminhamos, corremos um pouco. O dia está muito gostoso. Né? E aí, tá isso aí, tá pago. Então, faça o mesmo você aí. Agora nós vamos tomar aqui. Vai caminhar com o seu esposo, com os seus filhos. Aproveita, conversa um pouquinho. Isso. Mantenha aquele momento só de vocês. É. Né? Esquece a internet. É um momento só seu. Isso. E observa em volta, né? E a sua mente abre também, né? É muito gostoso você caminhar, ver os carros passando. Ver o movimento das outras pessoas também, né? É isso aí. Vamos tomar banho, então? Bora. Acho que a Amanda entrou primeiro. Ó quem já chegou. O pessoal já está acostumando. Eu pego a câmera para gravar. Olha só quem aparece aqui. Ela está com cara de sono. Está com cara de sono, né? Porque ela fica o dia inteiro, né? Fazendo arte. Essa corre, hein? Eu acho que o espaço dela dá bem mais que o meu. Acho não. Com certeza. Gente, não esqueçam de beber água, viu? É, beber água que é muito importante também. Beber água é muito importante se hidratar. É bom se você não... Não precisa ter um filtro desse, mas um filtro de barro pelo menos. Incentiva você. Olha que se passa em frente, você lembra de beber água. É igual álcool gel, né? Se você vai num lugar que tem álcool gel, você já estica as mãos para passar álcool gel. Até o negócio de preço a gente vai esticar a mão para passar. Verdade. Nos mercados a gente confunde negócio de preço com álcool gel. Então, beber água direto, gente. Água é muito importante. A gente tem que beber em média de 2 a 3 litros de água por dia. Eu vou tomar meu copo também. É muito importante ter foco, determinação e garra. Garra mesmo. Bom, pessoal, são 21 horas e 53 minutos. O pessoal já está até deitado, né? Estão acordados, mas estão deitados. Mas eu não resisti. Eu vi que tem sopa ali, eu gosto muito de sopa. Já peguei minha caneca aqui. Olha o tamanho da caneca de sopa, né? Olhando o vídeo parece pequena, mas ela é muito grande, né? E eu vou colocar aqui um pouco de sopa para mim, porque não resisto. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes eu me empolgo muito na sopa. Eu pego muito, né? Acaba passando mal a sopa à noite, né? Mas eu vou comer um pouquinho. Não aguento. Muito bom. Pessoal, vou terminar de comer a minha sopa e eu vou fazer... Lembra que eu fiz um suporte celular com garfo, né? Aí bastante gente conseguiu fazer. Outros pediram para eu fazer um vídeo passo a passo, como que faz. Não tem problema. É fácil fazer. Eu tenho garfo aqui de sobra. Vou fazer para vocês verem o suporte. Vai ser até bom para mim usar também, porque eu gosto muito desses suportes. Tá bom? Vou terminar a minha sopa aqui. Eu já volto com passo a passo, como que faz aquele garfo para você colocar no celular. Tá bom? Bom, pessoal. Vamos lá. Eu peguei um garfo aqui para eu fazer, né? Suporte. Para um garfo aleatório. Ou seja, eu peguei um garfo que a gente menos usa. Eu não gosto desse garfo. Eu gosto desse garfo aqui, ó. O meu garfo preferido é esse aqui, né? Da esposa desse, que ele é mais grosso. Eu acho ele muito grosso para me espetar as coisas, né? Então, o que nós usamos em casa são esses dois aqui. Isso aqui fica lá junto com as coisas da churrasqueira. E por falar em churrasqueira, gente, bem lembrado. Fiquei um pouco chateado com um dos comentários aí. Tem uma pessoa que falou que não gosta de fogão a lenha. Falou que nós estamos regredindo, né? De colocar o fogão a lenha aqui. Porque não gosta, que faz muita sujeira. Ela prefere cooktop. Prefere fritadeira elétrica. Prefere tudo eletrônico e tudo moderno, né? Ela pegou e falou que nós estamos regredindo. Faz muita sujeira, né? Infelizmente, né? A pessoa falou isso aí. Eu respeito a opinião dela. Só que da forma que ela falou, eu senti um pouco de... Como fala? De sarro. Um pouco foi sarro, né? Quero dizer uma coisa para você que comentou aí. É uma mulher, não sei se é irmã ou não. É que nós sentimos muito orgulho de ter nosso fogão a lenha. Se fosse dois blocos com a lenha, sentiríamos o mesmo orgulho, né? Temos o fogão aqui. Se fosse para nós ter um cooktop, nós teríamos também. E Deus prepararia. Mas o nosso fogão a lenha é um sonho nosso. Que foi realizado. Nós somos muito... Temos muito orgulho de fazer as coisas no fogão a lenha, né? E lenha aqui, graças a Deus, é o que nós mais temos. Nós moramos rodeado de árvores aqui. Onde eu quiser, já tem lenhas prontas. Que o pessoal poda as árvores e coloca as lenhas. E eu pego lá. Já fiz vídeo já no canal da minha esposa falando a respeito disso, né? E eu mostrei aqui também num vlog meu. Que nós temos lenha. Temos bastante lenha, né? Então... E não faz a sujeira aí. Que nem a pessoa falou, né? Faz uma sujeira danada. Não faz. O fogão a lenha não é dentro de casa. Mas mesmo se fosse, tem os chaminés, ele sairia tudo pra fora. Não fica, né? Ficaria manchado a parede, não sei. Mas a nossa é fora, como vocês viram. E a chaminé joga toda a fumaça pra fora. Não faz sujeira nenhuma. Daí queima toda a lenha, né? Só fica um pouquinho de cinza. A cinza tira com a pazinha mesmo. E se joga fora. Então a pessoa que falou isso aí não tem conhecimento, não sabe como que é, né? E se ela se orgulha de usar as coisas da tecnologia, Deus abençoe que ela tenha tudo da tecnologia. Parabéns, Deus te abençoe grandemente que você tenha muito mais, né? Só que tem uma coisa. Pra gente comer saudável, a tecnologia atrapalha. Porque tudo eletrônico, você acaba comprando tudo congelado. Tudo pronto, semipronto. Você só aquece, né? E dificilmente uma pessoa fazer comida saudável com a tecnologia, né? A pessoa é voltando assim, que nem nós fazemos no fogão a lenha. Então os temperos não são naturais, nós plantamos aqui na chácara, entendeu? Então se a pessoa for regredino, regredino sim. Porque é regredino que tem saúde. Porque os antigos duravam muito mais do que a geração de agora, né? Infelizmente tem que falar. Essa tal geração Nutella, né? Então nós temos muito orgulho de ter o nosso fogão a lenha. Não tô desabafando não. Só tô falando que a pessoa falou. Tem que pensar bem no que fala, tá? Vamos lá então. Vamos fazer o nosso suporte de celular com garfo. Pessoal, como o processo é bem simples, né? Não exige habilidade nenhuma. Então vou fazer aqui mesmo em pé. Eu até colocaria numa mesa e tal, né? Mas aqui dá pra saber. Tá vendo o garfo aqui? Esses dois de fora seria a parte que vai no baixo, né? Os dois no meio seria a parte que vai à costa do celular. Tá vendo aqui, ó? Qual o primeiro passo que nós vamos fazer? Entortar, ó. Com a posição do garfo assim, nós vamos entortar as partes de fora pra cima. Aqui, ó. Se o garfo for fraco, ele vai quebrar. Né? Esse meio pode ser que ele quebra. Não sei. Mais ou menos... Quase 90 graus, ó. Ó. Tá vendo assim, ó? Tá quase lá. Vou entortar mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Ó. Quebrou. Esse garfo não aguentou. Ele quebrou, ó. Tá vendo? Depende da qualidade do garfo, ele acontece isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Esse garfo aqui não... Pra isso ele não prestou. Mas mesmo assim eu vou tentar fazer. Só é pra vocês entenderem que é possível acontecer isso aqui com vocês. Pra vocês não estiverem fazendo o seu suporte de celular. Já aconteceu isso comigo em outros garfos, né? Outras vezes. Por isso que eu já sabia, já imaginava que isso ia acontecer aqui. Ó. Entortei pra vocês verem como que dá continuidade. A ponta aqui, ó. Nós temos que dobrar ela. A ponta, ó. Ficou assim, ó. Vamos dobrar a ponta. Quebrou também a ponta, tá? Não, não dá, gente. Vou pegar outro garfo. Gente, eu peguei outro garfo aqui. Ele é menor. É um garfo de sobremesa, na verdade, né? Depois eu me viro com a minha esposa e eu compro outro pra ela. Tá bom? Então vocês pensam bem o que vocês vão fazer. Né? Pra se estragar o garfo. Né? Então o outro estragou porque é um garfo, como que eu vou dizer pra vocês, é um material mais fraco. Seria algum tipo xing-ling, né? Não sei que material é esse. Mas que pena, né? Que ele estragou, né? Perdi um garfo. Vamos lá, ó. Mesma coisa. Vamos dobrar a parte de fora pra baixo, nessa posição aqui, ó. Ó. Como quebrei um garfo, gente, tô com medo de quebrar outro, né? Prejuízo, né? Vamos lá, vamos continuar dobrando. Dobrei a parte de fora, agora tenho a parte do meio. Kaique levantou pra pegar água. Fala pra Deus, Kaique. Pra Deus, gente. Kaique tá aqui na cozinha aqui pegando água. Deu sede, né, Kaique? Aham. É. Gente, tá quase lá. É esse formato aqui mesmo que fica o garfo, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer o que agora? Dobrar essa pontinha, que é onde vai segurar o celular. Seria mais ou menos o tamanho do alicate aqui, ó. Tá vendo? Né? Tô fazendo devagar, gente, pra vocês pegarem o esquema. Ó. Dobrar a pontinha. Torcer pra não quebrar, igual quebrou o outro, né? Não, não quebrou não. Dobrar aqui a pontinha de novo. Essa é a parte que vai em cima da mesa, ó. Tá vendo? Praticamente tá pronto. Eu vou só fazer uma adaptação, adaptacional, ó. Aqui tá pronto. Aqui já segura o celular, nessa posição que ele tá. Eu vou abrir ele um pouquinho aqui, mais os pés. Até porque quando eu fui colocar lá na minha mãe, eu percebi que tinha que abrir um pouquinho, daí eu abri lá o dela. Porque o garfo não é grande, né? E o celular, hoje em dia, todo mundo quer um celular maior. Você abre as perninhas dele aqui, ó. Pôr pra fora, né? Vem pra fora. E aqui, aqui tanto faz aqui. Porque o que vai segurar o celular mesmo é o de baixo, né? Ó, tá pronto. Tá pronto aqui, ó. Vou pegar o celular pra ver se eu preciso deixar ele mais de pé um pouco ou não. Só um minuto. Ó, gente. Eu sentei aqui na cadeira, né? Pra sua mesa. Coloquei o garfo aqui, ó. Pra ver se deu certo a altura. Ó, colocando o celular. Coloquei só. Ó, deu. Beleza. Ó, perfeito. Aqui ficou maravilha, ó. O celular pode ser deitado ou de pé. Ó que beleza, gente. Ó, que prático. Tá vendo? Ó. Ó. Pôr o celular de pé agora. Ó, isso. Perfeito. Maravilha. Ó, já tá aqui, ó, gente. Até tá aberto aqui no Instagram. CCB News Oficial. Né? Ó que maravilha. Ó, eu derrubei porque eu puxei ele ao contrário. Mas ele não cai fácil assim, não. Eu puxei ele, mas girando ele não cai. Tá bom? Ó, perfeito, né? Você não vai ficar mexendo. Se você vai colocar no suporte é porque você não vai ficar mexendo. Concorda comigo? Então fica assim, ó. Tá vendo? Ó que bacana. Super prático, fácil. É muito rápido fazer. Eu demorei um pouquinho porque eu fiz com detalhe pra vocês. Né? E o meu outro garfo ali quebrou. Né? Então tá aqui com detalhe. Você pode usar ele em qualquer lugar. Você colocar ele numa mesa, numa bancada. Né? Só tomar cuidado, né, gente. Porque é um garfo. Tá exposto aqui as pontas dele. Cuidado com criança. Cuidado pra não cair no chão e você acaba pisando. Então esse aqui é o suporte celular. Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês consigam fazer, se você gostar dessa opinião. Essa opção, né? Pra você assistir. Vamos supor que você tá de repente escrevendo, né? Na mesa ou mesmo almoçando. Você gosta de almoçar vendo vídeos. Né? Vídeo do meu canal. Aí você deixa o vídeo rolando aqui, ó. Enquanto você tá almoçando. Ó que prático. Léo, então um clipe, alguma coisa, né? Foto. O que for. Você deixa ele aqui no suporte. Porque se você for colocar ele encostado nas coisas, ó. Aí esse aqui meio parou porque ele tem umas garrinhas aqui que ele não escorrega. E essa mesa não é tão deslizante. Mas depende do lugar que você põe, o celular vai cair. E é chato, né? Então faça um suporte desse aqui. Deus abençoe. Agora eu vou para uma mensagem verde pra vocês. Aos novos inscritos aí, mensagem verde que eu falo é sempre uma mensagem que tem no meu Instagram. Que eu coloco lá de incentivo, né? Uma mensagem de motivação. E é muito bacana. Todo mundo gosta dessas mensagens. Eu vou ler pra vocês a que eu coloquei hoje. Tá certo? Vamos lá. Sempre começa assim. A santa paz de Deus. O sol nasceu pra todos. Mas nem todos viram seu espetáculo. Nem por isso o sol se entristeceu e nem deixou de brilhar. Se seu trabalho não é reconhecido, não se aborreça. Continue fazendo um bom trabalho. Tudo te irá bem, mesmo que não seja reconhecido por ninguém. Deus sempre colocará no seu caminho coisas boas. Deus vê tudo e sabe tudo. Isso basta. Tenha um ótimo dia. Bonita, né, gente? Então tá lá no Instagram, se você bem nos oficial, uma mensagem dessa. Uma mensagem bonita como essa. Daí, na hora que você clica aqui também, vai tá lá, vai tá a mensagem, né? E vai ter aqui tipo uma hashtag aqui, ó. Se você bem nos oficial, mensagens. Aqui tem várias, né? Porque tem gente também que marca assim. Tem várias mensagens verdes, ó. Tá vendo aqui, ó. É mais fácil de vocês encontrarem essas mensagens verdes aqui, ó. Bastante. São tudo motivacionais. São tudo mensagens boas para o seu dia. Ao invés de vocês ficarem lendo horóscopo. Veja aqui, ó. Tem mensagem bíblica. Tem trecho de hino. Né? É muito bom. Muito bom mesmo, né? Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um trecho de um hino, ó. Tá chorando porque você tem um Deus que cuida de você. Ó, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que ele está cuidando. Linda, né, gente? Deus abençoe, gente. Então segue nossa programação aí. Agora nossos vídeos agora estão imperdíveis, hein? Olha essa aqui que bonita, ó. Vai lá no Instagram, ccbndsoficial. Tenho certeza que você vai se encantar. Irmãos do céu, meu Smully, o Smully ccbndsoficial, está dando o que falar. Eu coloquei muitos playback lá. Vou continuar colocando. Todos os dias eu vou colocar alguns, né? E está todo mundo cantando com meus playback. Estão todo mundo elogiando. Você quer cantar comigo? Vá lá no Smully. E eu tenho diversos hinos lá que eu fiz uma parte. Você canta a segunda parte. Tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Participe do Smully, ccbndsoficial. Vou colocar aí um vídeo de exemplo que já tem vídeo aí no canal, né? Mas vou colocar algum trechinho aí para vocês entenderem as pessoas que estão cantando comigo. Nós nos reencontraremos na pátria do Senhor. Para sempre louvaremos ao Cordeiro fiel Reventor. O Cordeiro fiel Reventor Pessoal, já vou me deitar, né? Esse vídeo vai continuar. Amanhã eu continuo a gravação. Então o próximo quadro agora vai ser eu dirigindo, se Deus permitir, eu dirigindo para o meu trabalho. Com algum conselho para vocês na sequência. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa programação. que eu faço com o maior prazer e maior disposição para vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos e continue a programação dos nossos vídeos. Missão é isso aqui. Missão é isso aqui. Confado seja Deus. Seja contente por essa terra. Nós não sabemos os caminhos, né? Por onde nós vamos passar, nós não sabemos se vamos encontrar algum obstáculo na pista, né? Nós não sabemos se nós vamos encontrar alguma barreira. Nós saímos na certeza de que queremos chegar no destino aonde o Senhor nos desiguiu a nós ir. Nós estamos contentes, né? Com a terra firme, com a terra no meio do nada, assim, ó. Mas tem os pequenininhos de Deus. Tá aí. Tem alguns nesses lugares, sempre tem. Um dos nossos irmãos. Tá vendo aquela casinha lá no meio do nada, lá. Ali, né? Então tá aí. Ó. Você olha pra um canto, olha pra outro. Só mata. Ó. Mas... O Senhor nunca esquece dos seus pequenininhos. Nunca. Confado seja Deus. É. Sempre na esperança de que o Senhor tá... Tirando o sono dos seus anjos. Confado seja Deus. Tá aí. Aqui, ó. Glória a Deus, ó. Ó. Aí. Ó. 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 Tá bem frio mesmo. Tem bastante neblina, né? Hoje o dia. Tá amanhecendo bem frio, né? Cold. Ó. mais um dia, né? Somos eternamente gratos a Deus pela sua misericórdia e bondade, ter nos sustentado de pé. Né, irmãos? Tivemos mais um falecimento, o diácono de Santa Gertrudes faleceu nessa noite. Nós não sabemos o horário de funeral, enfim, como vai ser o serviço divino, né? Mas, irmãos, eu peço que os irmãos orem pelas famílias enlutadas. Tem muitos irmãos de luto, muitas famílias, né? Estão perdendo parentes e amigos e é só Deus pra confortar, irmão. O homem não tem consolo, o homem não tem palavras de consolo, né? E só Deus que é capaz de cicatrizar nessa ferida muito grande que fica nas famílias enlutadas. Né, então vamos continuar orando uns pelos outros, né? Pra que o Senhor venha abençoar a todos nós. Pra que o Senhor venha com a sua bondade, sua misericórdia nos sustentar. Não é fácil, é difícil, irmãos. Né? Eu também peço aos irmãos que orem a Deus por mim. Eu faço o mesmo por todos, sempre nas minhas humildes orações e eu não esqueço de nenhum de vós. Eu apresento, no geral, todos, né? Nós precisamos de oração, nós precisamos de oração. Nós estamos em dias muito difíceis na terra, em dias muito complicados, em situações que nós não imaginávamos passar, né? Mas, Deus sempre nos alertou pela palavra que dias difíceis viriam. Só que dessa vez, irmãos, tá muito difícil, né? Muito difícil. Se você se alegra, tem um parente seu que tá triste, né? E assim por diante. Sempre tem alguém que tá muito aborrecido, né? O povo hoje precisa de um ombro amigo, precisa de um conselho, uma palavra amiga, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, de fé, né? O povo precisa, realmente. Tá muito, tá muito carente, né? Não é pra menos, né, irmãos? Nós, em meio à pandemia, é muito complicado. Então, se você que está acompanhando esse vídeo hoje, você está precisando de um consolo, sabe? De uma coisa que Deus não desampara ninguém. Sempre tem alguém orando por você. Faça o mesmo. Olhe pelos seus vizinhos, pelos seus companheiros de trabalho, seu patrão, olhe pela irmãdade, olhe por todos, né? Independente da sua religião, né? Faça sua oração, né? Vamos fazer uma oração forte, né? Todo mundo orando sempre, né? Pra que Deus tenha misericórdia de nós. Ele venha nos socorrer, né? Em momentos tão difíceis como esse, que é momentos de angústia, né? Pra família que perde alguém, né? É muito complicado, né, irmãos? Mas tá bom, louvado seja Deus. Então, é... No trecho do vídeo de hoje, é... A caminho do meu trabalho, o vídeo é curto, né? É um vídeo mais pra pedir oração, né? E pedir para que todos, é... Todos tenham a bondade, né? De orar pelas famílias relutadas. E se você é um dos que perdeu ultimamente alguém da sua família, Mesmo que não fosse ultimamente, né? Às vezes, tem grandes percas, né? Papai e mamãe, por exemplo. Se perder papai e mamãe, é uma cicatriz... É uma ferida que dificilmente cicatrizará. Deus consola. Mas você, todos os dias da sua vida, você vai lembrar, né? Da ausência que faz papai e mamãe. Não só papai e mamãe, né? Às vezes, tem até grandes amigos que fazem muita falta na nossa vida. Grandes amigos, né? Irmãos, é difícil. É difícil. Perigo que é difícil, né? Grandes amigos fazem falta, né? Jesus não chorou quando Lázaro dormia, né? Como ele disse, dormia. Pra nós, ele estava morto. Mas como Deus é o dono da vida, né? Dono da morte, pra ele, ele dormia, né? Mas, irmãos, vamos continuar em constante oração, tá bom? Deus abençoe a todos. Nessa parte, né? Eu dirigindo, o vídeo é mais curto. Mas também é bem complexo, solicitando a oração de todos. Tá bom? Deus abençoe e segue a programação do nosso canal. Oi, gente linda. Bom dia pra vocês. Espero que seja todo mundo muito bem. Eu vim aqui porque tanta gente que me pede, pede, liga pra mim. Eu quero uma pasta, irmã Lúcia, mas eu quero assim, pra esse tamanho dinário, eu quero pra esse tamanho dinário. Então, eu vou, mais uma vez, fazer aqui pra vocês verem. Ó, essa pasta mini, pasta P, a M e a G. Eu só tenho esses quatro tamanhos. A minha pasta, eu tirei a GG. Por quê? Eu não preciso mais dela. Porque eu aumentei ela na largura e aumentei ela no tamanho. Aí só ficou esses daqui. Então, a minha pasta ficou mais robusta. Não é aquela pasta magrela, ela é mais robusta. Cabe muito mais coisa. Então, a pasta mini é pras crianças, porque vai caber, ó, uma blíblia e o inário. Também cabe o inário comum, aquele inário pequenininho que as crianças gostam, cabe. Então, olha, o inário e a blíblia. Ainda cabe uma joelheira, se a criança quiser ainda, né? Percinho, tudo cabe. Ó, essa aqui é a pasta mini, é pra criança. Mas, ó, tem jovens que gostam, porque você viu, cobre uma blíblia e um inário de música. Pro jovem também. Então, tá aqui. Aí vem a P. A P é pra aquele irmão que não é músico e não tem ministério nenhum. Ele só é servo de Deus. Então, tá aqui essa pasta, porque ela vai caber. Aqui cabe, ó. A blíblia que todo mundo tem, o tamanho normal que todo mundo tem. Uma blíblia da letra grande. Uma blíblia da letra grande, que todo mundo tem. Um inário. Ainda sobra espaço pra pôr o relatório, pra pôr o que ele quiser aqui dentro, tá vendo? Fechou. Isso aqui é pra blíblia da letra grande. Aí tem aquele irmão que quer a pasta, mas ele é músico. Ele toca sopro. Só sopro. Clarineta, trompete, sax, etc. Aí ele quer a pasta com a blíblia da letra gigante. E pro inário de música dele. Então, vamos lá. Olha. Tamanho da pasta. A blíblia da letra gigante. Olha. É aquela completa, que vem com dicionário e com cordança. Ela é bem grossa. Então, ó. Cobra aqui. E o inário de música dele. E ainda sobra espaço pra ele pôr o que ele quiser aqui dentro. Pode pôr o relatório, pode pôr a carteira, pode pôr o óculos que cabe aqui. Você entendeu? Aí, essa aqui é pra quem toca instrumento de sopro. E pra compradores de águas que gostam de uma pasta dessa. Mas a que eu mais vendo. Mas a que eu mais vendo pra compradores de águas anciões é esta. E pra músico que toca violino. Por quê? O inário do violino é grande, gente. Olha aqui o tamanho. O inário do violino. E tem a blíblia. Sabe aquela blíblia extra gigante da letra maravilhosamente bem? Tem gente que quer. Liga que eu quero. A minha blíblia é grande, Malu. Se eu preciso de uma pasta, a irmã tem. É a maior que a irmã vai ver a blíblia. Não. Tem blíblia maior. Mas a que eu vendo aqui, essa é a maior. É a blíblia extra gigante. E aí, por exemplo, o Diáculo gosta de carregar bastante papelada. Gosta de carregar inário. Pra ele poder... Ah, aquele amigo meu foi congregar comigo e levou inário. Enche de inário. Então tá aqui, gente. Olha. O inário de corda, que é grandão. A bríblia é hiper gigante. Ainda cabe mais coisa. Tá vendo? E... Fechei. Olha aí. Os três tamanhos que eu tenho aqui. Aí agora, se vocês quiserem, vocês também podem pedir. Ô, Luciano, por favor, me dá a fita métrica que tá aí em cima aí da máquina. Então, é uma fita métrica. Eu posso medir também a metragem pra vocês. A bríblia mini... A bríblia mini, que é pra criança, tem... Dezessete centímetros... Dezesseis centímetros de altura... Por vinte e um de comprimento. A altura e o comprimento dela. É a mini. A média tem... Vinte centímetros de altura. Vinte centímetros de altura. A P, gente. A pasta P tem... Vinte centímetros de comprimento. Por... Vinte e quatro de largura. E ela tem... Sete centímetros... De espessura. Pra você enfiar tudo que você tem dentro. A M... A M tem... Vinte e dois centímetros de comprimento. Por vinte e sete de largura. Por vinte e sete de largura. De largura. E aqui... Essa é bem larga, tá, gente? Tem nove. Ó o tamanho dela. Então... Aquelas pastas fininhas que tinha antigamente, eu não tenho mais. Eu tenho essas pastas largas aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Elas são bem largas aqui. Cabe bastante coisa dentro. Eu espero que deu pra vocês entenderem sobre pastas. Mais alguma coisa que vocês quiserem saber, entre em contato com a gente. Pergunta aí. O que vocês querem saber? A Lúcia responde pra vocês, tá bom? Beijo. Até a próxima. A Lúcia responde pra vocês, tá bom? A Lúcia responde pra vocês. A Lúcia responde pra vocês, tá bom? Xande, você não vai acreditar. Eu puxei o zoom, ó. Eu coloquei um pedaço de banana ali, porque eu tinha escutado o barulho dos macaquinhos. Só que eles não vieram. Ó lá quem tá comendo a banana. Um pássaro azul, ó. Ó lá, ó. Eu só não vou chegar perto, senão ele vai voar. Ele é bem azulzinho. Azul é a coisa mais linda, ó. Irmãos, tô no horário de almoço meu aqui do trabalho, né? Aí tô aqui no carro um pouco descansando. Daqui a pouco eu volto para o trabalho. Enquanto isso, né, muita coisa vai acontecendo na chácara. E meus filhos me mandaram um hino maravilhoso, o hino 225. E eu quero compartilhar com vocês esse momento, que é muito lindo ouvir os dois cantando, né? Pai, mãe, enche de orgulho, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. O hino é muito bonito. Tá bom? Deus abençoe. E curtam o vídeo aí, que com certeza o ensino vai falar muito com você e você vai sentir muita alegria também. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Comentários top eu coloco no destaque, né? De repente você comentou alguma coisa que foi espetacular, eu coloco no destaque para outras pessoas verem seu comentário também, tá certo? Você me deu curtida, coraçãozinho, e isso é muito bom, né? A gente manter esse, é como fala, manter esse diálogo, né? Entre a gente aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do vídeo de hoje, olha, foi muito bom. Eu gostei, e você? Gostou? Comente aí. Os abençoe e nos veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus.